E aí turma, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o revezamento do bastão, ok? Para essa atividade nós só vamos precisar de um bastão que eu vou utilizar aqui como esse rolinho aqui de papel toalha ou papel alumínio, também serve. Duas pessoas para fazer a atividade, ok? Geralmente no revezamento correm quatro atletas, né? Como nós estamos aqui no corredor de casa, então vamos fazer em duas pessoas aqui, ok? Beleza? Então para iniciar a gente vai fazer uma corridinha no lugar para aquecer, tá? Então vou chamar o Pedro aqui para fazer junto comigo, tá? Então uma corridinha no lugar. Aê, beleza? Eu vou começar com o bastão e vou fazer a passagem para o Pedro, tá? E assim por diante, tá? Então vamos começar aqui em direção ao corredor aqui, ó. Botei. Ó, fiz a passagem. E agora vai o Pedro. Já espero, recebi. E aí Lembrando que aqui nós estamos fazendo parado, né? Para receber o bastão. Mas o correto é fazer em deslocamento. Só que como nós não temos espaço, estamos fazendo parado aqui, ó. Tá? Parado. Se você for fazendo um parque, ou em um quintal, ou em uma quadra que tenha mais espaço, você pode fazer em deslocamento, tá? Então quando ele estiver chegando, ó. Eu já posso correr para pegar, ó. Para pegar o bastão. Tá? Eu já faço em deslocamento. Ok? Vamos tentar. Vai correndo, Pedro. Ó. Aê. Vamos fazer mais uma. Eu em deslocamento. Olha lá. Ele está chegando, ó. Eu já estou correndo, ó. Para pegar o bastão. Para não perder tempo. Beleza? Valeu? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, 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 tchau.